Vou aqui ensinar-vos rapidamente, você que se esqueceu da sua palavra-passo, como recuperar facilmente qualquer palavra-passo sua de perfil, site, etc. Você vê aqui do lado superior à direita, aqui um dos três pontinhos, por o Google X-ROM, atenção isto, por o Firefox amenda, por outros navegadores, mas estamos no Google X-ROM, vem aqui a definições, vai correr, vem aqui a avançadas, vai correr novamente, porque isto está lá para o fim, abri definições de proxy, atenção, não mexer aqui, onde não percebe nada, porque pode, aqui onde diz, gerir palavra-passo, você vai abrir, vai clicar aqui em cima, e como vêem as palavras-passo, estão todas aqui, uma lista enorme de palavras-passo, por exemplo, e-mails, mas estão tapadas, como é que a gente gere este sistema e vai saber a palavra-passo, por exemplo, se invadir o computador e saber a palavra-passo. Eu vou aqui fazer uma explicação, eu vou aqui abrir direto, porquê? Porque eu tenho o sistema Dublin, que é um sistema Linux, onde utilizo o Windows 10 e o sistema Dublin, que me permite abrir esta palavra-passo direta. vocês terão que inserir a senha de entrada no Windows 10. Ele vai pedir, ele vai pedir que vós, se sois donos do computador ou do celular ou onde quer que isto é igual para todo o sistema. Eu vou, por exemplo, aqui destapar, sei lá, uma palavra-passo qualquer e vou destapar direto. Porquê? Porque eu tenho o sistema Dumbly, que é o sistema que inclui o Tile, inclui vários sistemas Linux, no mesmo instalado neste computador, conjuntamente com o Windows 10. Por isso, permite-me fazer isto. Mas isto é um crack ou... é um crack direto ou... 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 a qualquer PC. A vocês, vai pedir assim a senha de abertura do Windows? Se até é. Se não, vai pedir a senha do e-mail que gera a conta da Google. Uma das duas vai acontecer. Eu aqui, por exemplo, vou destapar aqui, sei lá... esta coisa aqui. Portanto, se ganha 2018, 2012, convém tapar, é só fazer isto. Porquê? Porque eu carqueei o meu próprio computador, tenho dois... tenho um sistema Linux instalado, o Dumbly, e o Windows 10, que me permite não utilizar senhas e rapidamente chegar. Ora, eu com um pendrive instalando em qualquer computador o Windows 10, vai vai obrigar, com o sistema Dublin, vai obrigar a eu conseguir saber qual que é a senha facilmente que esteja instalada neste computador. Pronto. É a maneira de você... eu repito aqui... aqui abre direto... portanto... qualquer senha abre direto... qualquer... qualquer senha aqui abre direto... como podem ver... mas... a vocês vão... portanto... o PC vai pedir... o sistema Windows vai pedir... a senha... com que você entra no seu PC... a senha conta Microsoft... ou... 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 em alternativa... a propria senha do seu e-mail que gera conta Google, Google... ou... ou qualquer outro sistema. Portanto, bem haja amizade, espero que... que tenham... compreendido... Obrigado.